Fala galera, beleza com vocês? Você que tem uma placa da BioStar TB250 e aí tem aquelas variações, tem o Plus, tem o Pro, tem a só TB250 e você está tendo dificuldade de configurar a BIOS da placa-mãe, você nunca mexeu em BIOS, não sabe nem para onde é que vai, então o vídeo de hoje é justamente para quebrar o seu galho. O vídeo de hoje não é para te ensinar a você ficar profissional e mexer em BIOS de placa-mãe, é só para você fazer algumas configurações básicas para que você possa colocar seu computador para iniciar o processo de mineração de criptomoedas, beleza? Então vamos lá. Galera, para você que não conhece ainda o nosso clube de membros, dentro do canal, do lado do botãozinho se inscrever, tem a opção de você se tornar membro do canal. Você se inscrevendo nessa opção, você vai participar de um grupo fechado, onde a galera que também está aprendendo a começar a minerar criptomoedas, a galera compartilha suas experiências e eu estou lá para fazer a parte de moderação e tirando as dúvidas mais cascudas que a galera não consegue resolver. E nesse grupo a gente acaba conhecendo diversas pessoas, gente de todo lugar do mundo, gente muito bacana e alguns deles a gente acaba se aproximando mais, como é o caso do meu amigo Zygast. Ele me ajuda muito lá no grupo tirando a dúvida da galera, ele também entende bastante de computador, já monta e desmonta, computador minera também há bastante tempo. E às vezes a galera que entra lá, nova, tiva umas dúvidas muito simples, muito iniciante, né? E assim, é normal. Eu respondo sempre as mesmas coisas, toda hora. Então sempre está chegando gente nova, não vê lá no histórico das perguntas que já foi respondida aquele tipo de coisa. Então a pessoa pergunta novamente. Então não tem problema nenhum, eu respondo novamente. E o Zygast, juntamente com outros membros mais experientes, me ajuda com os membros mais novos, mais iniciantes aí que entram no grupo, tirando as dúvidas mais simples. Recentemente eu falei com o Zygast o seguinte, bicho, eu tenho um... Eu queria fazer um videozinho mostrando a carinha da BIOS, da BIOSTAR, da placa-mãe TB250. Eu sei que você tem. Faz uma gravação pra mim aí dessa placa, mostrando quais são as configurações básicas que a galera tem que seguir pra, na hora que for começar a minerar, não ficar batendo cabeça e pesquisando coisas na internet aí, sem fundamento talvez, né, mexer em coisas que não deveria mexer. Aí ele fez, pô cara, vou fazer com a maior vontade. E aí vamos dar uma olhadinha no Zygast aqui, dando essa força pra mim. Mas fazendo uma observação, o nome dele não é Zeitgeist. Isso aí é um nick que ele usa pra poder, que ele joga jogos assim e tal, e aí tem uns nickzinhos, é um nome com expressão alemã. Ele me explicou uma vez, mas não gravei não. Mas vamos ver o que ele falou aí. Fala pessoal, aqui é o Zeitgeist. Eu vou dar uma força pro meu amigo Danny Torres, mostrando como configura a BIOS, da placa-mãe TB250. Uma TB250, BTC Pro. E vou mostrar como que ela já tá funcionando e como fazer desde o início. Essa belezura aqui, ó. Já tá com essa rig funcionando a todo vapor, beleza? Vamos acompanhar aí e dar uma força no canal. Valeu! Então é isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo dele. Já esse outro vídeo que ele fez da placa-mãe, da BIOS da placa-mãe, o áudio não ficou muito legal. Então eu vou dar uma passada aqui e vou traduzindo aqui o que ele tá falando pra o entendimento ficar melhor, beleza? Bom, então essa aqui é a cara inicial da placa da BIOS TAR. Você que não sabe entrar na BIOS de uma placa-mãe, normalmente, 99% das vezes, é na hora que você liga o computador, você aperta ininterruptamente a tecla Delete. Não pode apertar e segurar, não. É apertar e soltar. E aí você vai abrir a cara da BIOS. No caso da BIOS TAR, a cara é essa daqui. Cada placa-mãe, ela tem uma interface diferente. A ASUS é de outro jeito. A Gigabyte é de outro jeito. Enfim, uma coisa que você tem que se atentar bastante e alguns membros lá já relataram com esse tipo de problema, ainda mais placas que são importadas, é aqui o modelo onde aparece ali, TB250 BTC Plus. Esse maisinho aqui. Você tem que olhar se essa BIOS que está instalada na sua placa-mãe é de fato a mesma da sua placa, porque eu já vi, eu não sei como eles conseguiram, mas eu já vi de um outro membro aí que o cara tinha uma placa-mãe com 12 PCI Express, que era o modelo, não sei se era o Plus, acho que era o Plus. Tinha um 12 PCI Express, mas aparecia só a BIOS de uma que é só com 6. E aí, cara, ele não conseguia atualizar para 12, que quando ele baixava no site a versão da BIOS para 12 PCI Express, na hora que ele tentava instalar, o próprio sistema barrava dizendo que aquela BIOS não era compatível com aquele hardware ali. Enfim, então o cara ficou com a placa-mãe dele limitada só para 6 placas de vídeo. Então esse aqui é um ponto importante, você entra no site da BIOS e vê se a última versão já está atualizada, que aqui é o Wi-Fi 2.5, PI 1.4. O controle da BIOS, basicamente, você vai usar o teclado, raramente você vai usar o mouse, são as setinhas, para cima e para baixo, para o lado e para o outro, o Enter você entra e o Esc você volta, basicamente é isso. Então aqui embaixo tem os menus, o menu, onde está lá o Main, Advanced, Chipset, Boot, Security, One, Save and Exit. Você vai com a setinha para o lado e para o outro, você vai navegar nesses menus aí e para cima e para baixo você vai escolhendo as opções. No caso da BTC Pro, não tem muita coisa para mexer. Porque basicamente você vai na aba Chipset e ela, se tiver com a BIOS atualizada, ela vai ter ali a opção chamado Mining Mode, modo de mineração. Na hora que você botar esse modo de mineração, basicamente a sua placa já vai funcionar para mineração. Agora existem duas opções para você marcar que permitirão que você plugue um número maior de placas de vídeo. A outra opção também é aqui o VTD, você deixa desabilitado. E o ABOV 4G você tem que deixar habilitado, deixa ligado sempre, sempre deixar habilitado. Em algumas situações você vai precisar desabilitar, mas 99% das vezes pode deixar ligado que não tem problema. Aqui nessa parte aqui também do Chipset, o Display Integrado, todo processador tem uma mini placa de vídeo ali dentro e muita gente liga o seu monitor na placa-mãe, ao invés de ligar na placa de vídeo. No entanto, esse fato de você ligar na placa-mãe, em algumas situações, causa uma instabilidade no minerador. E a máquina vem travar, e a pessoa fica, minha máquina está travando e tal. E aí eu falo, cara, você ligou o monitor aonde? Na placa-mãe ou na placa de vídeo? Aí ele fala, liguei na placa-mãe, tem problema? Assim, a princípio não tem problema, mas em algumas situações ela causa travamento. Então eu recomendo que você sempre ligue o cabo do monitor ligado diretamente na placa de vídeo principal. Qual é a placa de vídeo principal? Aquela que vai estar com o cabo riser ligado no PCI Express 16, aquele PCI maiorzão, beleza? Então aqui a gente vai ter essa opção de desligar o gráfico integrado, você desligar a placa de vídeo da placa-mãe. Então mesmo que você queira ligar o cabo de vídeo na placa-mãe, ela não vai dar vídeo. Em algumas situações, as suas placas de vídeo, elas não serão reconhecidas. E aí o que você deve fazer? Também nessa aba Chipset vão aparecer as opções de velocidade dos PCI Express. normalmente vão vir assim, em automático para todas elas. Aqui está aparecendo as 6 PCI Express, está vendo? Aí o que você tem que fazer? Nessa opção daqui, quando você clicar em cada porta, eu recomendo que você deixe em geração 2, que também é 99% dos casos, vai funcionar melhor em geração 2. Se você deixar em automático, aumenta a chance de dar travamento. E a última opção, não menos importante, é a opção de áudio da placa-mãe. Aparece ali, HD áudio. Você não vai usar a caixinha de som dele. Então, desabilite que você diminui a chance de travamento na sua rig de mineração. Galera, essas foram as dicas mais resumidas possíveis para que você possa utilizar a placa-mãe da BioStar BTC. E aí tem as suas variações, BTC Plus, BTC Pro. Mas basicamente são essas configurações que você tem que fazer. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no nosso canal. Deixar aquele like para ajudar a gente aí. Valeu, galera. E Zagast, obrigado aí, cara, pela força e pela gravação do vídeo, que eu não tenho essa placa para poder fazer o vídeo aí para a galera. Valeu mesmo. Tudo de bom e a gente se vê lá no grupo de membros.